Aô, racinha de... Olha, atacando fogo. E fala, galera do YouTube! Quem tá falando aqui, mano, ser o mesmo netão, mano. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um vlogzão chave, mano. E, galera, primeiramente, mano, eu quero agradecer muito a todos vocês, mano, que estão chegando no canal e os antigos que permaneçam no canal comentando, curtindo, chamando nós no direct. E, mano, muito obrigado mesmo a todos vocês. Pelos 900 inscritos. Mano, incrível que pareça, mano. E já estamos chegando a mil, tipo... Tá, porra, vocês é muito foda, velho. Vocês é muito foda, vocês não têm ideia, mano, a felicidade que eu fico, tipo... Todo dia eu entro assim, caralho, inscrito novo, Douglas, pá, tamo junto, mano. E, velho, tipo, caralho, velho, o canal tá crescendo e tal, e eu fico muito feliz com isso. Bom, rapaziada, como de vez em quando eu digo, mano, aqui a gente tenta trazer um vídeo por semana. É o mínimo. Só que... Às vezes eu não consigo comprar essa meta, porque eu não tenho conteúdo e tal. Eu fico esperando oportunidade de conteúdo pra mim estar trazendo pra vocês. Eu não vou forçar conteúdo, rapaziada. Eu não forço conteúdo. Se tiver conteúdo legal pra trazer, vai ter no canal. E se não tiver conteúdo legal, eu não vou trazer. Se for conteúdo chato, rapaziada, eu não vou trazer pro canal. Tenham certeza disso. Muito obrigado a todos, mano. Tamo quase a 1k. Deixa eu até agradecer a todos que fortalecem o nosso canal. E, bom, rapaziada, aproveitando aqui, deixa seu like, mano. Bora bater uma meta de 10 likes aí. E, mano, só tamo junto, tá ligado? Tamo junto. Ah, tô feliz pra caralho. Eu tô besta aqui, tá ligado? Tá, porra. Faz hora que não tem conteúdo no canal. Mano, o que você achar da minha bigodinha aqui, ó? Rapaziada, olha isso aqui, mané. Olha isso aqui. Então, olha isso aqui, viá. Olha. Chama. Você tá doido, filho. Abriu o capô do fuxo aqui. Rapaz, filho, filho. Tem gasolina aqui? Tá só rapinho. Você tá doido, não tá partida, filho. Tentar dar uma volta depois de todos aqui. Deixa eu voando. Ah, porra, viu? Você tá doido, mano. Os vizinhos já vão choropar, mano. E o chevetão? Tá desse jeito, coitado. Isso aqui eu vou trocar, né? Olha aí, ó. Tá sujo. Faz tempo que eu não ligo o bichinho. Coitado do cheveteiro, filho. Eu tentei comprar um banco pra ele, mano. Meu banco ficou muito alto. Tava pensando em fazer adaptação, mas... Ah, mano. Sei lá, mano. Se vira, tá ligado? Eu ia comprar uma banca original, só que eu não segui carro pra ir lá, mano. E o cara acabou vendendo. Eu ia pôr esses bancos aqui, ó. Do Ford Fiesta. Eu acho que é o hatch. Não sei se é o hatch ou o sedã. Mas ele ficou muito alto, mano. Na hora que eu sentava lá, pegava o chifre no... Pegava a cabeça no teto, tá ligado? Aí... Não vira, tá ligado? Fica muito alto. Aí você pega o... Acabou. Eu quero dizer... Pelozinho que eu toguei ali. Imagina. E aí O que é verdeiro? Ih, não é não. Tá meio parafilo do ar aqui, eu nem lembro onde que é mais. Nem me lembro. Cadê? Esse aqui do canto. Vai. Bora lá. Vai. Deixa eu abrir. Vai. 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 Pode. Você vê que nunca foi limitado também. Vai. 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 Vamos lá. Eita porra! Agora não virou! Que bom rapaz! Agora ela tá deixando! Eita! 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 O freio é esse! Ai ai ai! Vai lá dirigir isso pra sozinho! Boogie Vlog rapaziada! Ai tá p***! Bom, rapaziada, olha quem chegou aqui, mano, a vanterna traseira do Sheva, rapaz, olha aí, rapaziada, que top, mano. Chegou as lanterninhas traseiras do Sheva, top, top, mano, as duas, os pisca, top, top, é, bora instalar, né, você acha que não, né, tem que dar um rolê nesse Sheva logo, mano, tô com verma aqui já, mano, dá um rolê nesse Klaus. Rapaziada, olha quem chegou aqui, mano, finalmente achou os bancos originais do Shevete, mano, daquele Shevetinho verde lá na frente da carretinha, lá, mano, ó, isso aqui, isso aqui só, né, depois tem que mexer, tem certas coisas e não vem 100% perfeito, né. Mas, pô, olha aí, ó, filé, ó, foi o suportezinho agora, o modelo original eu já tenho, ixi, tá bom demais, rapaziada, se aparecer um modelo dele, desculpa, por causa do vento, que eu tô tampando o vento aqui, ó, filé, ó. Ó, espuma não tá tão judiada, dá pra usar, hein, já, só coloca um paninho aqui, caso não tiver confiança, né, ó, aqui eu assento, aqui eu assento a filé, ó, aqui tá top, aqui tá zero, ó, só trocar o tapeçaria mesmo, o paninho mesmo, que ia tá feio, agora é só esse aqui que vai ter que fazer, o banco vai ter que trocar a tapeçaria inteira, aquele banco ali que tá ali no chão é do passageiro, e tem esse daqui também, pra trocar só o pano, só a tapeçaria. O que importa, rapaziada, é a espuma tá boa, mano, se a espuma tá boa, o pano é o importante, a espuma é o mais caro, mano, a espuma é o mais caro, pra você ter ideia, mano, eu vi a espuma lá no Mercado Livre, mas é muito difícil de achar, você não tem ideia, é muito difícil de achar, então, nossa. Deixa eu dar um suportezinho lá, e um suportezinho, tipo um anti-empinamento lá, que os carros preparados usam quando é pra arrancar, assim, porque os carros não empinar, barra, colocar uma coisa aqui, tá ligado? Aí eu vou deixar um pouquinho longe do chão, assim, porque daí eu vou viajar, assim, barra, eu vou empinar, assim, ele vai cair um pouquinho pra trás, uuuh. Beleza, agora se eu for um suportezinho, fazer tudo certinho, filé, é esse mesmo, essa é a altura, certinho. Olha aí, rapaziada, como é que ficou, mano, ficou alinhadinho, deu trabalho pra alinhar esse troço aqui, não deu o encaixe perfeito, né, como vocês podem ver, não deu o encaixe perfeito. O original do Chevette, ele é redondinho, não é muito quadrado, assim, tá ligado? Mas ficou top, mano, ficou top mesmo, aqui que ficou meio desalinhado, caiu massa com força aqui, galera, olha aí. Olha lá, tem massa ou não? Feche ama, tá ligado, mano? Ué, é foda, hein? Tive que rebater tudinho a lata pra encaixar, mano, isso aqui tava pegando aqui, pra você ter ideia dessa ponta aqui, ó. Tá feio, mano, aí não subiu mais porque tá cheio de massa aqui, ó. Eu não vou ficar estragando a massa, deixa aí, depois eu vou ter que passar um spray aqui e disfarçar pra não ferrujar mais, tá ligado? Trampo, nego, trampo, hoje é sabadão, velho. E eu tenho que mexer nessa roda aqui, mano, porque tá fazendo barulho, vou ter que arrancar tudo, as faixas de freio tudinho, deixar sem nada, deixar só o freio na roda traseira, dianteira, perdão, na roda dianteira. Bom, rapaziada, ficou isso aí, mano, arranquei. Tá aqui a faixa, o biscuitzinho completo. E tem o outro lado lá fazendo barulho, ó. É um diabo desse negócio aqui, ó. Mano, pra você que tem um chevette, eu tenho muito medo, eu tenho um chevette, mas eu tenho muito medo de ficar com ele na mão, na rua, ele me deixar na banguela, é acabar estragando alguma coisa na parte mecânica dele, que não seja parte elétrica, mano, eu tenho uma solução perfeita pra você, vai ser não ter ligado, você não tá ligado. Mano, é muito simples e você vai ter de bandeja, tá ligado? Cara, ó, pega a visão. Um quilo de arame, um alicate universal. Mano, esses dois kits full, top, vão resolver todos os seus problemas com chevette, menos parte elétrica. Mas dependendo do BO elétrico, é só você enfiar também a pontinha do arame dentro do fiozinho e dentro do outro. Também resolve. Que bosta. Olha aí, rapaziada, deve comprar outro também, mano. Deixa eu mostrar o valor também aqui, hein. Olha o valorzinho, quem que vai transferir pra nossa conta aí? Ó, flexível. Alguém vai ajudar a pagar aí? Aqui não, apesar, aqui o bicho tem que frear. Só a dianteira. Só a franquinha tem que frear. Rapaziada, mano, bora andar de chevette. Vou jogar na boletinha. Ó, tá ligado no banco aqui, né, cara? Bora, filho. Dá a minha aloca, mano. Tô me ligando, ninguém tá me ligando. Aí. Bora, filho, vou ali no cheiro. Vou ligar um bacana. É o João Paulo. É o João Paulo. É o João Paulo. Já vi daqui de primeira, vai, vamos ver. Se você desce, tem uma nova pele. Chega no pau, vai. Vai parar, pega aqui. Gata ré. Vai no meio do mato aqui. Não é um minajuste isso aí, não. Não é um minajuste técnico isso. Ele rola só uma rola, né? Não. Ele tá achando o dinheiro que se trouxe. Ele é de canto? É, a ré é do lado da outra e ela não acha que você não é pra fora. Você perguntou que bobina é pra quem? Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, você é velho do Neto. Mas quem trouxe a bobina? Não sei se você achar porra, ele é velho do Neto. Você tava zerando lá embaixo, lá? Não, eu tentei chamar, mas o galão caiu. Aquele estereço, o galão caiu. Eu só escutei o balão, 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 ele tava no grado já. Ah, não, tem que desbloca-la, né? Ah, não. Olha o trouxa. Olha o trouxa. Tem prêm não, fi, tá doendo. E segundo ele não vai, sei lá? Vai. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, galera. Então, rapaziada, esse vídeo aí ficando por aqui, mano. Obrigado a todos que assistiram até aqui, mano. Uma satisfação imensa por estar te encontrando aqui no final do vídeo. Deixa seu like, mano. Inscreva-se no canal, caso você não for inscrito. Mano, é muito satisfatório isso, tá ligado, mano? Eu tô muito feliz. Tipo, o canal, por mais que não tá tendo vídeo, tá difícil de ter conteúdo. Vocês entendem. Toda vez eu inicio o vídeo falando que eu não faço. Forço conteúdo aqui no canal, mano. Todo dia eu termino falando a mesma coisa. Todo dia não, né? Todo vídeo. E eu deixo vocês bem cientes. Mesmo assim, vocês são fodas demais, mano. E continuam aqui no canal esperando. Já faz um mês e meio que o canal não tem vídeo, mano. Faz uma porrada de dia. Acho que... O mês que eu achava eu falei que o canal bateu recorde. Não, mas esse mês eu botei o recorde. Então, obrigado a todos, mano. Valeu. E... Fui! E... Obrigado.